A gente volta com algumas notícias que foram destaque hoje pelo mundo. Na Nigéria, 21 meninas sequestradas pelo grupo extremista Boko Haram foram libertadas depois que a Cruz Vermelha Internacional e o governo suíço negociaram com o grupo terrorista. O ministro da Informação do país negou relatos de que o governo havia trocado combatentes do Boko Haram pela libertação das garotas. Em 2014, 276 meninas foram sequestradas em uma escola na cidade de Chibok. Logo depois do sequestro, 57 delas conseguiram fugir, mas mais de 200 ainda permaneceram desaparecidas.